Era uma vez, um lindo castelo em uma terra muito distante. Neste magnífico castelo, vivia a mais bela rainha. A rainha só desejava uma coisa para ser feliz, ter uma linda menina bebê. Em um dia frio de inverno, enquanto a rainha estava costurando perto da janela, ela acidentalmente se furou com uma agulha. Ela rapidamente limpou o sangue com um pedaço de algodão e naquele momento fez um pedido. Eu desejo ter uma menina cuja pele seja branca como a neve, os olhos brilhantes como uma joia, lábios rosados e um coração cheio de alegria e felicidade. E um dia, o desejo da rainha se realizou. Ela teve a mais linda menina. Seu nome era Branca de Neve. Os anos passaram rapidamente, mas a felicidade não durou tanto. A rainha ficou doente e logo faleceu. Um tempo depois, o rei envelheceu e ficou muito fraco. Então, ele casou com outra mulher. A nova rainha também era bonita, mas havia maldade em seu coração. Ela era arrogante e invejosa. Todo dia, a rainha olhava em seu espelho mágico e dizia Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondia Não, sua alteza, você é a mais bela. E a rainha ficava feliz com a resposta. Com a chegada da rainha má, tudo mudou no castelo. Por conta de sua maldade, o rei enfrentou sérios problemas. E para resolvê-los, o rei teve que sair do castelo. A rainha má ficou muito feliz, pois com o rei fora do castelo, ela poderia fazer o que ela quisesse. Os anos passaram rápido e Branca de Neve cresceu e se tornou uma linda menina. Em um lugar não tão distante, um príncipe bebia água no rio, quando de repente vê o reflexo de Branca de Neve. Ele imediatamente olha em volta, mas não vê ninguém além dos pássaros acima de sua cabeça. Um dia, a rainha estava na frente do espelho e perguntou Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondeu Bem, me desculpe, minha querida rainha. Branca de Neve é a mais bela. A rainha ficou furiosa quando ouviu a resposta do espelho mágico. Ela imediatamente chamou seu melhor caçador e deu uma terrível ordem. Leve Branca de Neve para a floresta e traga-me seu coração! Os soldados levaram Branca de Neve até a rainha. Olá, Branca de Neve! Acredito que esteja entediada dentro do castelo. Vá respirar um ar puro na floresta? Não se preocupe, meu mais fiel caçador irá te proteger. O caçador levou Branca de Neve para a floresta. Ele devia fazer o que a rainha mandou. Mas ao ver o coração tão puro de Branca de Neve, cheio de bondade, o caçador não conseguiu fazer nenhum mal a ela. Ele a alertou para que não voltasse para o castelo nunca mais. Ao pôr do sol, ele a deixou na floresta e voltou para o castelo. Branca de Neve ficou com muito medo por estar sozinha na floresta escura. Ela sentou sobre uma árvore e começou a chorar. Até adormecer. De manhã, Branca de Neve acordou com pássaros cantando e muitos animais à sua volta. Como os animais sabiam quem ela era e amavam a princesa, mostraram a ela um caminho. Eles a levaram para sua casa, tão fofa e pequena como eles. Um pouco hesitante, Branca de Neve abriu a porta. Tudo dentro da casa era pequeno e muito bagunçado. Branca de Neve não conseguia saber de quem era a casa, mas ela não tinha outro lugar para ir. Então, ela decidiu organizar tudo. Depois de limpar e organizar a casa, Branca de Neve cozinhou com os pequenos utensílios da cozinha e comeu. Assim como o resto da casa, as camas eram muito pequenas. Mas Branca de Neve estava tão cansada que quase dormiu em pé. Ela acreditava que não teria problema em pegar duas camas e juntá-las para dormir. À tarde, os sete anões, que eram donos de uma linda casa, chegaram do trabalho da mina. Ao entrarem, ficaram surpresos. A casa estava limpa e ainda cheirava comida deliciosa. Dunga queria sopa, mas pela sua falta de jeito, derrubou tudo no chão. Mestre estava tentando descobrir o que estava acontecendo. Tem algo suspeito acontecendo. Quem fez todo esse trabalho? Se eu dormir, tenho certeza que acharei todas as respostas. Disse Soneca bocejando. Os sete anões subiram as escadas silenciosamente. Quando eles entraram no quarto, não conseguiram acreditar. A menina mais bela que eles já viram, deitada nas camas. Ouvindo o barulho, Branca de Neve acordou assustada. Ela viu quatorze olhos de sete anões olhando para ela. Finalmente, depois de hesitar, ela disse, Meu nome é Branca de Neve. Me desculpem se ofendi vocês. Eu não quero machucar ninguém. Bem, veja só, nós temos certeza disso. Se não, por que você teria limpado e cozinhado para nós? Respondeu o mestre. E os apresentou. Nós somos os sete anões. Esses são Dengoso, Atim, Feliz, Dunga, Zangado e eu sou o mestre. Aqui está o Soneca. Branca de Neve estava tão feliz agora que tinha mais sete amigos. Branca de Neve contou a eles tudo o que havia acontecido. Os sete anões ficaram realmente tristes ao ouvirem o que havia acontecido. Concordando em ficar com eles, Branca de Neve sempre os ajudava. Eles passaram a ter momentos muito prazerosos com ela. Mas a felicidade não durou por muito tempo. Um dia, a rainha perguntou a mesma coisa ao Espelho Mágico. Espelho, espelho meu! Existe alguém mais bela do que eu? O Espelho respondeu a mesma coisa. Bem... Me desculpe, minha querida rainha, mas Branca de Neve é a mais bela. A rainha achava que ela estava morta. Foi então que percebeu que o coração que o caçador trouxe na verdade pertencia a um cervo e decidiu terminar o trabalho sozinha dessa vez. Em uma manhã feliz na casa dos sete anões, Branca de Neve dava um beijo na bochecha dos anões enquanto eles se despediam para ir ao trabalho. Mestre sempre repetia seu aviso. Não se esqueça da nossa regra. Se algum estranho tocar na porta, quando não estivermos em casa, não responda. Tudo bem, mestre. Mas não se atrasem, tá bem? Enquanto Branca de Neve estava preparando o jantar, ouviu uma batida na porta. Ela não esperava que os anões voltassem a essa hora para casa. Quem é? Mestre, são vocês? De fora da casa, uma velha mulher falou. Não quero machucá-la, minha pequena garota. Abra, por favor. Olhando no olho mágico, Branca de Neve viu uma pobre velha mulher do lado de fora e achou que ela não poderia machucá-la. Assim, abriu a porta. Oh, minha querida garota. Sou uma pobre velha mulher passando. Se você puder me dar um pote de sopa, eu serei eternamente grata. Branca de Neve acolheu a velha mulher e deu um pote de sopa. Obrigada, minha querida. Eu não tenho dinheiro, mas tenho a maçã mais vermelha e deliciosa para você. Uma mordida apenas e você se sentirá nos céus. Branca de Neve mordeu cuidadosamente a maçã. E assim que fez isso, desmaiou no chão. A mulher velha era ninguém menos que a rainha má e a maçã não era deliciosa e sim cheia de veneno. Apenas uma mordida era suficiente para colocar Branca de Neve em um sono profundo do qual nunca conseguiria acordar. Quando os sete anões voltaram para casa, eles encontraram Branca de Neve deitada no chão. Mestre encontrou a maçã mordida. A maçã que ela mordeu estava envenenada. Só pode ser coisa da rainha. Branca de Neve era linda, mesmo dormindo. Os anões a colocaram em um caixão de vidro e o colocaram em uma colina para que todos os amigos da floresta pudessem ver. Um dia, o príncipe foi à floresta onde Branca de Neve estava dormindo. Os amigos de Branca de Neve mostraram a ele o caminho até o caixão de vidro onde ela dormia. O príncipe não podia acreditar no que via. A linda princesa que ele havia visto no reflexo do rio e via sempre em seus sonhos estava ali deitada na sua frente. Naquele momento, os sonhos de Branca de Neve e do príncipe viraram realidade. Seu amor ultrapassou a maldição e Branca de Neve abriu os olhos. Ao mesmo tempo, ao saber o que havia acontecido com sua filha, o rei quebrou o espelho mágico e enviou a rainha para o mais longe possível do castelo. Branca de Neve finalmente voltou ao castelo e reencontrou seu pai. Branca de Neve e o príncipe tiveram um casamento mágico. O rei, Branca de Neve, o príncipe e os sete anões viveram felizes para sempre. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha pote, pote perna de pau olho de vidro e nariz de pica-pau pau, pau, pau. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha pote, pote perna de pau olho de vidro e nariz de pica-pau pau, pau, pau. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha pote, pote perna de pau olho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha pote, pote perna de pau olhos de vidro e nariz de pica-pau pau, pau, pau. Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão na minha mão quando quer comer bichinhos com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão quando quer comer bichinhos com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas ele faz piu, piu mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz piu, piu mas tem muito medo é do gavião meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão na minha mão quando quer comer bichinhos com seus pezinhos ele cisca o chão meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão quando quer comer bichinhos quando quer comer bichinhos com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas ele faz piu, piu mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz piu, piu mas tem muito medo é do gavião Seu Lovato tinha um sítio ia, ia, oh e nesse sítio tinha uma vaca ia, ia, oh era mumu pra cá era mumu pra lá era mumu pra todo lado Seu Lovato tinha um sítio ia, ia, oh Seu Lovato tinha um sítio ia, ia, oh e nesse sítio tinha um pato ia, ia, oh Era quacuá pra cá era quacuá pra cá era quacuá pra lá era quacuá quacuá pra todo lado Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha um cavalo, ia, ia, ô Era rim, rim pra cá, era rim, rim pra lá Era rim, rim, rim pra todo lado Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma ovelha, ia, ia, ô Era rim, rim pra cá, era rim, rim pra lá Era rim, rim, rim pra todo lado Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha um cachorro, ia, ia, ô Era a ua pra cá, era a ua pra lá Era a ua, ua pra todo lado Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô Dois elefantes se balançavam sobre a trilha de uma aranha Como eles viam que não caíam, foram chamar um amiguinho Três elefantes se balançavam sobre a trilha de uma aranha Como eles viam que não caíam, foram chamar um amiguinho Quatro elefantes se balançavam sobre a trilha de uma aranha Como eles viam que não caíam, foram chamar um amiguinho Cinco elefantes se balançavam sobre a trilha de uma aranha Como eles viam que não caíam, foram chamar um amiguinho